Olá! Hoje o que me motivou a gravar esse vídeo foi a minha jabuticabeirinha que está aqui. Quando eu decidi plantar essa jabuticabeira, muitas pessoas me desanimaram, dizendo que o terreno era ruim, que o espaço era pequeno e que atrairia muitos bichinhos. Bom, eu decidi mesmo assim plantar. E olha aqui, muitas jabuticabas. Eu amo jabuticabas. O ensinamento que fica para a minha vida e que eu partilho com vocês é esse. Jamais dê ouvidos a palavras de desânimo. Muitas pessoas na nossa vida vão tentar nos desmotivar, nos desanimar, mas nós não podemos aceitar essas palavras. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que blinde os nossos ouvidos, que cele, que nos proteja, porque nós vamos ouvir, vamos continuar ouvindo. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, para cada passo da nossa vida, para cada passo do nosso caminho, nós temos a palavra de Deus para nos conduzir. E jamais a palavra de Deus vai nos desmotivar ou desanimar. Mas ela é lâmpada. Ela vai clareando o nosso caminho, a nossa vida e as nossas escolhas. Deus te abençoe.